Alunos do curso de enfermagem da UFMT estão desenvolvendo ações de educação e promoção em saúde nas aldeias indígenas da região do Vale do Araguaia, através de um projeto de extensão. De acordo com informações da universidade, o projeto tem a coordenação da professora Rosalina Lunardi. O aluno Marcos Costa traz informações sobre a ação. Sou bolsista do projeto de extensão em apoio ao COI-COVID, em parceria com o projeto Gênesis da UFMT, sob coordenação da professora doutora Rosalina Lunardi. E nessa oportunidade eu venho falar sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas pelo projeto da Universidade Federal de Mato Grosso. As atividades são diversas. Anteriormente desenvolvemos atividades no âmbito da educação em saúde e promoção em saúde, as quais íamos em aldeias a prestar orientações sobre biossegurança, como está prevenindo uma possível infecção através dos bons hábitos como distanciamento social, uso de máscara, uso de álcool em gel, lavagem das mãos e tirando dúvidas sobre a doença. Mais recente, trabalhamos na Operação Chavante, a operação esta que foi desenvolvida pelas Forças Armadas, em parceria com o Distrito Chavante e com a Universidade Federal de Mato Grosso. Desenvolvemos a atividade no âmbito da promoção em saúde, a qual tivemos algumas clínicas de especialidades, sendo elas pediatria, infertologia, a GO, clínica geral. E a enfermagem da UFMT trabalhou no âmbito da triagem. Triamos esses pacientes, fizemos uma triagem qualificada, atentando aos sinais e sintomas clínicos que esses pacientes apresentavam e destinamos eles para as clínicas pertinentes, para quais eles iriam ser encaminhados. E claro também que durante as atividades desenvolvemos a educação em saúde, algo que é bastante importante para a comunidade, porque cremos que com uma educação em saúde de qualidade, informações de qualidade sendo transmitidas, esses pacientes podem ter uma vida melhor, alertando principalmente sobre os bons hábitos de higiene. É a sua TV Band e as informações de todo o Vale do Araguaia. Com imagens de David Silva, Mara Kisner para o Comando Geral, o Comando da Notícia. E aí 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 E aí